Bombeiros fazem hoje, gente, a perícia na área de vegetação que pegou fogo nessa quarta-feira em Florianópolis. Felipe Kroestal vive conosco. Felipe, qual é o tamanho da área afetada pelo incêndio? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marta e a todos que nos acompanham aqui no Santa Catarina no ar. Olha, pelo menos cinco campos de futebol acabaram sendo atingidos nessa região. Um total de cinco hectares, para ser bem exato, 52.900 metros quadrados ali na região do Saco dos Limões. Esse incêndio começou na quarta-feira, no fim da tarde, era por volta das seis horas quando os bombeiros foram acionados. Chegaram no local que era de extremo difícil acesso, são morros muito íngremes ali no local. Os caminhões dos bombeiros não conseguiam chegar até no topo do morro. Os bombeiros precisaram apagar as chamas usando abafadores e também utilizando aquelas bombas de água, aquelas mochilas com água nas costas, para conseguir debelar as chamas. Os moradores também atuaram fortemente com os bombeiros, auxiliando, apagando essas chamas, para evitar que esse fogo chegasse próximo às residências. E chegou bem perto, mas não atingiu nenhuma casa e também ninguém ficou ferido. Algumas pessoas acabaram inalando fumaça, precisaram de atendimento médico, mas sem nenhuma gravidade. Foi realmente um susto grande para os moradores do Saco dos Lemões. O que não se sabe ainda é como esse incêndio começou. Se ele foi um incêndio gerado por conta das fortes ondas de calor, o tempo muito seco, ou se foi um incêndio criminoso. Uma das suspeitas é que pode ter sido um incêndio criminoso, justamente para depois usar essas áreas ali para construção, depois que o fogo destruiu boa parte ali da mata nessa região. Mas a Polícia Civil já instaurou um inquérito. A equipe da 2ª Delegacia de Polícia aqui da capital está investigando esse caso. Eles não repassaram mais detalhes para não atrapalhar as investigações, mas eles também estão aguardando os laudos da perícia para entender como o fogo começou. E a perícia vai ser realizada hoje. A equipe da Polícia Científica aqui de Santa Catarina foi notificada. Vai até o local. Os bombeiros também vão acompanhar todo esse trabalho para tentar descobrir como o fogo começou. Se realmente foi por conta da onda de calor ou alguém que acabou atiando fogo nesse local e o fogo realmente saiu do controle ali e acabou destruindo mais de 52 mil metros quadrados de mata nessa região ali do Saco dos Limões, entre o Saco dos Limões e o Pantanal. Então a perícia deve ser realizada hoje. A gente não tem certeza se realmente isso vai acontecer até por conta do tempo. Hoje amanheceu chovendo aqui na capital. Mas essa é a previsão, que a perícia seja realizada hoje para então descobrir como o fogo realmente começou. É claro que denúncias, né? Se você sabe de alguém que pode ter atiado fogo, denuncie de forma anônima pelo 181 da Polícia Civil para que a polícia possa apurar essas informações. Agora, para a gente ter uma noção, viu, Marta, Lucas, algo que chama a atenção é que a gente teve um aumento no número de incêndios em vegetação se comparado ao mesmo período do ano passado, entre agosto e setembro. Tem uma arte para você conferir comigo aí na tela? Se a gente comparar de 1º de agosto até o dia 11 de setembro, agora desse ano, são 920 ocorrências de incêndios em vegetação. Mas no período do ano passado, durante todo o mês de agosto, de 1º de agosto até 30 de setembro, ou seja, durante os dois meses completos, foram 592 ocorrências. Ou seja, a gente teve um aumento expressivo. Por isso, a orientação dos bombeiros é não atirar fogo em área de mata, não realizar queimadas, não fazer fogueiras, porque isso pode sair do controle e gerar um grande problema, né? Como esse incêndio ali que poderia ter terminado em uma tragédia se o trabalho dos bombeiros não fosse tão eficiente, né? Até porque o local era de muito difícil acesso e a comunidade também se empenhou para conseguir debelar essas chamas. O trabalho durou 12 horas, viu? Começou às 6 horas da tarde de quarta-feira. Por volta das 11 horas, o incêndio foi controlado, mais chamas voltaram a surgir e os bombeiros ficaram no local até às 6 horas da manhã de quinta-feira. Então, hoje, a perícia deve ser realizada para entender como esse incêndio começou. Volto ao estúdio com vocês. Obrigada, Felipe Croch. Você que acompanhou esse incêndio desde os primeiros momentos, transmitindo ao vivo pelo Cidade Alerta. Eu imagino o drama das pessoas que passaram por isso, desesperadas ali, as residências muito próximas. Essas chamas todas que abriram uma cicatriz em pleno morro. O país já está em chamas, né, gente? E agora isso chega à Santa Catarina também. Cinco campos de futebol, como falou Felipe Croch. É muito triste a gente constatar essa área toda degradada.